Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, gastando mar Por do sol postal, mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volta atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo aconteceu Que lindo